as diferenças do jogo do Pouatã para o Adesanya favorecem o Pouatã nesse match-up, porque quando você anda... O Adesanya tem problemas com o Ian Blachowicz, o Ian derrubou ele várias vezes. Ah, se o Blachowicz ganhou do Adesanya, então ele vai ganhar do Pouatã. Não é assim que funciona o MMA. O MMA, às vezes, é pedra, papel, tesoura, né? Então, assim, o Pouatã não é de andar para trás, o que complica muito quem quer pressionar ele para botar ele para baixo, porque você vai ter trabalho para pôr ele de costas na grade, você vai ter trabalho para criar momentum para derrubar ele com uma queda, que nem ele fez com o Adesanya. Ele não fez uma entrada super técnica no Adesanya e, nossa, olha o wrestling dele, não foi isso. Ele forçou o Adesanya a andar para trás, aproveitou o momentum e acabou desequilibrando o Adesanya e conseguindo concretizar algumas quedas, né? Não acho que ele vai fazer isso exatamente assim com o Pouatã. Acho que se ele tentar botar o Pouatã para andar para trás, ele vai receber golpe e vai ser forçado a andar para trás. Posso estar enganado? Posso. Mas é minha leitura. Então, assim, apesar da forma que a luta com o Blahovic deu errado para o Adesanya, eu não acho que essa luta vai desandar assim para o Pouatã. Se eu tiver um primeiro, eu, sinceramente, acho que o Pouatã vai no cote ao Blahovic. Olhando o jogo, cara, eu acho, no meu ver, com todo respeito, eu acho, no meu ver, que é uma luta muito fácil para o Pouatã. Na questão de trocação, eu não vejo ele tocando no Pouatã, cara. Eu vejo o Pouatã nocauteando ele muito fácil. O que acontece? Eu vejo que a subida dele vai desestressar ele, vai tirar o estresse do peso, vai deixar ele mais forte. E o que acontece? Só falta eu entender que no pedacinho que é necessário quando ele enfrenta lutadores que põem para baixo, lutadores que amassam, não necessariamente são experts nisso, mas que têm uma experiência, como o Blahovic fez com Adesanya. Botou para baixo, manteve. Botou para baixo, manteve. Não buscou a finalização. Botou para baixo, manteve. Botou para baixo, manteve. Esse tipo de luta, que é o que eu acredito que o Blahovic vai procurar, ele vai chegar com esse script, com esse enredo para lutar contra o Pouatã, é onde o Pouatã tem que tomar cuidado. É onde existe desgaste para ele. E eu acredito muito também, mesmo trazendo essa opinião, que o Glover esteja trabalhando com ele muito nesse aspecto, que é onde ele pode estar vulnerável. Se não tiver esse pedaço sem estar estabilizado, estiver firme, não vejo ninguém ganhando dele. Essa luta é muito complicada. Muita gente falou que era uma luta boa. Eu acho uma luta muito complicada. Eu lembro quando o Blahovic lutou em São Paulo contra o Jacaré, eu estava lá. E a gente gritando para o Jacaré, o Jacaré não conseguiu botar esse cara para baixo. O cara é forte para caramba. Eu lembro quanto... Sabe o que ele é? Ele é o... Ele é ex-campeão, mas ele é meio que o porteiro da categoria. Eu lembro que o Rockhold queria subir, deram para ele. O Jacaré queriam subir, deram para ele. Agora o Poatan quer subir, deram para ele também. Então, ele é o cara ali que mesmo não está deixando. E eu acho que ele é muito inteligente. Mas ele é muito inteligente. Então, eu acho que não vai ter caô. Eu acho que... Você, Alonso, você tem que sair na mão com o Poatan. O que você vai fazer? Tem que sair. Trancou os dois. O que você vai tentar fazer? Vou derrubar. Todo mundo. Eu acho que esse cara é inteligente o suficiente de falar, não vou trocar esse cara não. Ele conseguiu com a Adesanya, né? Consegue, consegue. E a Adesanya não é fácil de ser derrubada. Você falou, ele é muito forte. O bicho é um monstro, velho. É um peso pesado. O bicho é um monstro. Consegue bater peso médio. Eu já vi aquele cara do meu lado ali. Eu falei, caraca, o tornozelo do bicho é desse tamanho. Eu falei, caraca, velho. Que cara bizarro. O osso do bicho deve ser leve, né? Só que o Glover era outra coisa, né? O Glover aguenta a pancada ali, bateu duro, bota o babacho ali. Mas o Glover tem um chão e um wrestling. E o Glover também é outro peso pesado que bate peso médio. Também, o Glover tava do meu lado ali um monstro, mano. Eu falei, ô, louco. Mas aí o Poitam, a minha torcida é pro Poitam meter a pancada, footwork ali, se movimentar, não deixar esse cara chegar tão perto. E se movimentar, chutar bastante ali e não deixar esse cara chegar. Mas eu acho a luta chata, cara. Torcida toda pro Poitam, não acho a luta fácil, não. Acho uma luta muito difícil. Vai depender, né, cara? Porque de força, eu não tô nem um pouco preocupado. Poitam é um cara muito forte. Obviamente, na trocação, a gente não precisa nem tocar nesse assunto porque ele é muito melhor. Agora, vai, só vai depender do trabalho que ele tá fazendo de defesa de queda, né? Porque o Ian, ele é um cara grande também. E ele vai fazer esse joguinho que ele fez com o Adesanya. Ali tá o game plan. Você quer saber o que o o Ian Blancovich vai fazer? Você pega a luta dele com o Adesanya, que, na verdade, é um cara meio, mesmo, vou falar que é o mesmo estilo, mas é o mesmo pedigree, vamos dizer assim, do Poitam. Então, ele vai fazer aquilo ali. Você pode pegar e estudar aquela luta ali 20 mil vezes, que é aquilo ali que ele vai fazer. Então, tudo vai depender do trabalho lá, né, que o Glover vai estar fazendo com ele, de defesa de queda, de movimentação, entendeu? Vai ser a cage grande, então, melhora pro Poitam. Se fosse no Apex, né, é uma cage menor, ia favorecer o Grappler. Mas como é a cage grande, é em Salt Lake City, acho que vai favorecer o Poitam. Mas, cara, eu vejo uma luta 50-50. É uma luta bem difícil, concordo com o Durinho, cara. Porque o Ian é um cara bem duro, bem grande pro peso. uma coisa é o Glover fazer com ele o que ele fez. Outra coisa é o Poitam, entendeu? Mas a torcida, obviamente, pro Poitam, né? Lembre-se que o Poitam tá subindo de categoria e é fumo. Porque lembra do Adesane? O Adesane se fudeu na categoria de cima. Tipo, eu perguntei pro menino aqui, o Poitam tira 20 quilos pra baixar pra 84. Eu tiro 21 quilos pra lutar na 7-7. Se o cara não quer se fuder mais pra lutar na 8-4, beleza. Só que quando ele lutava de 8-4, ele tinha uma vantagem que na categoria 9-3 ele não vai ter, papai. Então, assim, claro que a gente quer que o nosso brasileiro ganhe o Poitam. Eu sou 100% Poitam. Mas que o fumo tá no Atá, né? Tem que se ligar. Aqui é fumo. Uai. Não é assim não, meu amigo. Eu vou subir de categoria que eu não quero me fuder. Então, beleza. Te lasca lá então, meu amigo. Não quer se fuder tirando peso? Então chama na grande. Fumo.